Minha irmã andava roubando todos os meus diamantes, então eu decidi fazer uma pegadinha e pedir pra polícia prender ela. O problema é que houve uma confusão e agora eles acham que ela é mesmo uma criminosa, então lascou, né? Porque agora eu vou ter que invadir essa prisão de segurança máxima de slime só pra salvar minha irmã. Se você gostar de vídeos como esse, já deixa o seu like e comenta a palavra slime. Eu tô é lascado, se eu não achar minha irmã logo, eu vou é ficar de castigo. O problema é que essa prisão aqui é muito difícil. Ué, parece que eu tô escutando alguém. Davi, é você? Ah, ah, pera lá. Aninha, ah, eu tô aqui em cima, eu tô aqui em cima. Ih, eu te achei, Ana. Agora tá tudo certo, a gente já pode ir pra casa. Tá tudo certo. Você que me prendeu aqui, eu acho que tá tudo certo. Não, fica tranquila, é, você tem que me perdoar, foi só pra você aprender, é, mas agora eu vou tirar a gente. E como que você acha que vai tirar a gente? Isso aqui é segurança máxima, olha aqui, tem até esse guarda dentro da própria prisão. Ah, imagina, Ana, tá tudo anotado aqui na minha mão. Davi, mas isso aqui tá tudo borrado. Ah, e essa não? Parece que eu vim comendo um chocolatinho e eu acabei esfregando a mão na roupa pra limpar. Tem que ser, né? Mas fica tranquila, né, já tem uma alavanca aqui, ó. É só apertar. É, parece que não é essa alavanca que vai tirar a gente. É, você acha mesmo que tem uma alavanca pra fugir de uma prisão de segurança máxima? Então eu vou ter que usar o meu plano G, já que o A, B, C, D e F não deram certo. Eu vou pegar o diamantinho aqui, ó. Ô, seu guarda, então aquele nosso combinado, viu? Um diamantinho pode liberar a gente da prisão. Vai pra lá, Zemané. Ué, de onde você tirou esses diamantes? Ah, esse diamante eu achei lá no seu quarto, mas não tem problema, a gente tem que focar em o... Opa, pera lá, tem alguma coisa estranha aqui. Uh, eu acho que eu descobri a saída. Vem, é só pular nesse muco. Caramba, tá indo pra cima. Tem um baú ali, consegui, consegui. Tem uma picareta. Uma picareta? Desce logo, Aninha, deixa eu ver essa picareta. Olha aqui, olha aqui. Nossa, é uma picareta mesmo. Então quebra logo essa porta, Ana, vamos fugir. Sabe, tá funcionando nada não, não tá quebrando nada, como assim? Como assim não tá quebrando, Ana? Manda essa picareta pra cá. Tenta aí, espertão. Ah, tá aqui, ó, deixa eu ver o que tá escrito. Ih, essa daqui só dá pra quebrar barra de ferro. Aqui, ela tá quebrando as barras. E, nossa, parece que dá uma barra de ferro, Ana. Em cada barra que quebra. Eu quero é tentar escapar daqui, isso sim. Hum, pera lá. Porque agora que eu liberei essa janelinha, a gente só precisa subir... Eita, subi demais. Subi aqui no muco e pronto. Podemos fugir. Ah, então não é por aqui. Então, pera lá, deixa eu fazer de novo. Então tá bom, se não vir aqui, eu acho que é só continuar. Ih, Aninha. Achei mais um baú. E esse daqui tá escrito que ele quebra a porta de ferro. Quebra lá, vai, vai, vai. Ai, graças a Deus, vamos embora dessa prisão, não aguentava mais. Eu não aguentava mais você, né? Tava tão bem com você presa, mas infelizmente eu tive que voltar. Tchau, tchau. Eita, tem mais três portas. É, e pelo visto, essa insegurança aqui, ele não vai aceitar diamantinho. Vamos, cara, é só um diamantinho. Bota a gente pra fora. Ha, ha. Você perdeu seu diamante, ô mané. Agora, boa sorte pra tentar escapar. Ih, Aninha, ele acabou de pegar seu diamante. Se eu fosse você, eu brigaria com ele, hein? Você, além de estar subordando, ele está pergando os meus diamantes? É, fica tranquilo. A gente vai solucionar isso daqui, ó. Tem três portas, cada porta tem o baú. Eu já tô vendo um botãozinho aqui. Eu só não sei o que que esse botão faz. Você aperta e não acontece nada. Aqui deve estar abrindo o baú. Aperta aí. Vai, 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 pega. Consegui, peguei aqui, ó. É pra que serve isso aqui? Ah, isso daí é um craft, Ana. A gente vai ter que montar. E pelo visto, é uma chave. Joga aqui pra mim, deixa eu dar uma olhadinha. E também tem essa alavanca, toma. Ah, agora sim. Eu acho que essa alavanca, Ana, diz que é pra concreto rosa. Que é esse daqui, que é só a gente abrir. E pra variar, tem uma craft table, que agora é pra gente fazer a chave. Se eu tô vendo certinho, é dois em cima, três no meio e um embaixo. Então a gente só tem que fazer igual tá ali. Prontinho, Aninha. Já temos a nossa chave. Mas essa chave é pra... Ah, é pra usar aqui no cadeado. É, parece que a prisão fez a Aninha até mais inteligente, hein. É, eu acho que eu vou deixar ela mais um tempinho aqui. Olha, mais uma alavanca. O que que tá escrito nela? Ah, isso daqui é pro concreto verde. Então abre a porta e temos... Ah, agora sim. Agora eu quero ver você falar alguma coisa, Aninha. Não, sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá. Ai, pera lá, parece que abriu alguma coisa aqui. E tem objetos pra gente acertar. Já foi o vermelho, o amarelo, o azul e o rosa. É o rosa? Não, não é eu não, é lá, aperta lá. Meu Deus do céu. Você tá com uma flecha no meio da testa, Aninha. Olha aqui. É, né, por que será? Ah, não. Essa eu não aguentei. Todo mundo que tá assistindo vai comentar o unicórnio. Porque a Aninha tá parecendo um unicórnio. Então comentem aí que... Ah, quer saber? Eu vou deixar você acertar, Aninha. Já que você quer fugir, vamos ver se você é boa mesmo. Pode deixar aqui, ó. Na mira. Ah, boa. É, agora... Ah, acabei de ver. Apareceu uma alavanca aqui, que é pro concreto vermelho. Então é só abrir. Ah, diz que tem um bloco de slime e que tem que colocar ele na redstone. E eu acho que eu já tô vendo a redstone, Aninha. Se você tá vendo, então vai lá. O quê? Não. Ah, entendi. Toda vez que a gente pisa nesse daqui que não é redstone, parece que o jogo reseta. E é nós dois juntos. É, exatamente, Aninha. Eu vou ter que fazer o melhor pulo de todos. Eu vou ter que pular e botar esse bloco lá na redstone. Três, dois, um e... Eita, parece que não deu certo. Eu não fui rápido o suficiente, mas agora vai... Consegui, Aninha, consegui. Agora é só a gente pular no slime. Tô indo. Você me bateu. O quê? Eu não bati não, pode ir. Vamos ver se sem bater a Aninha consegue. Já tô aqui te esperando. O quê? Eu disse que a prisão fez bem pra você, Aninha. Ai! É, você volta também, cabeçudo. Vamos logo. Ah, eu vou, né? Já que não posso mais te empurrar. Uau! Socorro! 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 É só slime, mata eles. Ai, tá bom. Vem pra cá, slime. Agora vocês vão ver se estão achando que são os guardas dessa prisão, não é mesmo? Ih, parece que ele fez uns cocôzinhos. Foi tudo. Tem mais um cocôzinho aqui, pera aí. Eu não tô conseguindo bater. Sai pra lá, sai pra lá. Pera lá, Ana, parece que veio uma porta aqui no meu inventário. E a gente colocar ela bem aqui. Agora temos uma porta. Duas, na verdade. Tem essa porta e essa porta bem aqui. Deixa eu abrir. Nossa, acho que é nossa saída. Liberdade! É, parece que você não aprendeu, né, Aninha? Cada vez que cai nos vermelhos aqui, ó, a gente volta. Então parece que vamos ter que fazer um zig-zag. Ah, isso aqui é moleza. É só ir devagar. É moleza mesmo. Você tá pisando no slime. É igual pisar num pudim. A dica, Aninha, é sempre tá olhando pra baixo. Porque daí você consegue ver onde que seu pezinho tá... É, o que aconteceu aqui. Como que a gente vai fazer esse pulo de dois blocos? Vixe, Teve, eu tô com medo. Ai, Aninha, vai logo. Pera lá, Aninha, cadê você? Ai, essa não. Eu matei a minha irmã. Não. Ó, seu burro, eu tô aqui, ó, passagem secreta. Aninha, acho que você não escutou o que eu falei, não, né? Eu vou lá passagem secreta aqui. É, né? Eu ouvi você chorando. Não, não chorei nada, não. Agora vamos logo que eu tenho que fugir dessa prisão. Agora sim. Ixi, Aninha, tem mais um guarda aqui. Olha o tamanho do narigão dele. É, fica falando dele pra você ver. Pera lá. Aqui tá dizendo que a gente vai ter que voltar lá pro começo. Deve ter liberado alguma coisa. Então vamos. Conseguimos sair do desafio, é. Mas pera lá. Parece que ainda não acabou, Ana. Abriu mais uma porta. Ih, agora lascou. Porque, pelo visto, vamos ter que fazer um parkour nessa fase. Ai, eu não sou muito boa de parkour, não, hein? Ai, Ana, Ana, o chão tá ficando vermelho. Tá ficando vermelho, Ana. Me ajuda, me ajuda. Indo como? Tá me pegando? Sai, 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 sai. Acho que toda vez que o vermelho pega a gente, Ana, é como se fosse lava. Reseta o jogo. Ah, pode ficar tranquilo. Agora eu vou conseguir. Vem. Ai, ai, ai. Ui, quase me pegou. Agora a gente tem que ser rápido, Ana. Vem pra cá, vem pra cá. É, é, é. Acho que não deu muito certo, na verdade. Você que caiu? Não, eu só tropecei, igual você fez agora. Agora aqui, aqui em cima. Aninha, não pode errar, não pode errar. Toma cuidado, hein? Espera, me espera. Agora lascou, Aninha. Tá tudo vermelho. E a gente consegue pular pra esse bloco aqui. Só que aqui, por causa desse bloco, a gente não chega no final. E agora? Só se a gente fizer isso daqui. É, parece que não deu certo. Mas pera lá, porque parece que aqui tem bloco de slime. Então acho que a gente consegue pular aqui nesse bloco, Ana. Quando a gente tiver ali em cima. E cair aqui em cima, que é o nosso objetivo. Eita, lá vamos nós com essa lava vermelha de novo. Só que o problema, Ana, é que a gente vai ter que ser mais rápido que a lava. Então, eu acho melhor eu começar aqui e depois você vem. Só mais aqui. Esse daqui. Ai, essa não. Eu ainda não tenho velocidade. Deve ser que ir mais rápido. Então fica olhando, Aninha. Aqui, aqui. Ai, eu tô quase, eu tô quase. Agora esse. Eu já tô chegando, Aninha. E o vermelho tá lá atrás. Pula aqui. Agora no slime. Deu certo. Vem, 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 vem. Ué, eu fui teleportada. Ah, ainda bem. Então só um precisava cumprir. Mas agora eu não tô entendendo nada dessa sala. Tá cheia de baú. Deixa eu ver o que que diz aqui nessa placa. Um bloco de slime, a gente consegue passar de nível. É isso mesmo. Manda o bloquinho pra gente. Ué, mas onde a gente vai conseguir o bloco? Ai, ai. É só olhar no baú, né? Escutou ele, né, Aninha? Acho melhor a gente não fazer mais perguntas. Senão esse village vai perder a paciência. Dá uma olhadinha nesses baús. E vamos ver se a gente acha. Já achei um aqui. Eu também achei. Vamos ver se você tá mais inteligente. Pra fazer um bloco de slime, De quantos slimes a gente precisa? Quatro. Ai, ai, ai. Pelo visto, você vai continuar um tempinho mais presa aqui. A gente vai precisar de nove. Eu já tenho três aqui. Quatro agora. Eu tenho dois só ainda. Bora, Aninha. Vamos achar esses slimes, mulher. Três. Tô achando. Aí agora mais um aqui. E eu tenho seis. Me manda esses três aí. Que agora a gente já tem nove. Tô. Então é só colocar eles aqui. E prontinho. Bloco de slime, Aninha. Vamos dar lá. Até abrir o vidro. Você tá pronta pra fugir da prisão? Ai, tô mais que pronta. Não aguento mais. Quem aí acha que a Aninha tá realmente pronta e que eu tenho que salvar ela, vai deixar um comentário escrito Prisão. É isso aí. Senão a gente vai ficar preso aqui, hein, Aninha. Não, comenta aí, gente. Prisão. Então vamos sair. Eita, que lugar que é esse? Tá parecendo um mercadinho, ó. Tem o Thomas aqui. Vendendo várias coisas. Ai, o cara tá trocando por graveto. Eu não tô entendendo isso. Tá muito estranho. Aqui atrás ele troca a linha por graveto. Ai, e o Cris, ele troca graveto por terra. Diamante e terra por esmeralda. Ai, tá tudo muito estranho. Isso sim. E o James vai trocar um flint pela estrela do Nether. Hum, acho que eu já sei, Aninha. Eu acho que com essa estrela do Nether, a gente vai escapar daqui. Então vamos fazer essas trocas. É, a gente vai precisar do flint, né? Que o James troca aqui. E pro flint. É só a gente quebrar esse ca... É, pelo visto não dá pra quebrar o cascalho. Vixe, e agora? Pera lá que eu vi que alguém tem uma pá trocando aqui. Eu não lembro quem que é. Não é o Cris. Talvez seja o Thomas. Isso mesmo. Com um graveto e uma esmeralda, a gente consegue uma pá de diamante. Só que o problema, Aninha, é como que a gente vai conseguir o graveto e a esmeralda. Ah, Davi, eu tô vendo um buraco com um baú ali, ó. Ah, é verdade. Pera lá. Eu vou tentar subir em você. Vai, vai. Ué, a gente tem que fugir dessa prisão. Tem que dar um jeito de subir até lá em cima. É, eu acho que essas shulkers vão ajudar a gente. O problema é que tem que subir em uma... Eita, não tá dando certo. Eu vou precisar da sua ajuda, Ana. Quando eu falar, você clica. Isso, clica e deixa aberto. Aí, e agora vai precisar clicar na outra. Pula e clica. Uhul. Tô aqui em cima. E não vai cair. Ah, parece que deu certo. Não pode desclicar, hein, Ana? Senão eu vou cair. Agora eu só preciso pular aqui. Uhul. Vamos ver o que tem nesse baú, Ana. O que tem aí? Ih, eu acho que você não vai gostar muito. Dá uma olhadinha. Tem só uma linha velha. A gente pode trocar aqui, ó. Como assim? Tem alguma coisa que troca por linha? A linha é por dois gravetos. Eu troquei. Olha, olha, dois gravetos. Ai, boa, boa. E eu vi que tem um lugar que troca graveto por madeira. É uma péssima troca pra quem tá vendendo, né? Porque daí eu consigo graveto infinito. Então manda pra cá. Tô. Agora sim. Vamos descobrir, Ana. Ah, já achei. Era o Thomas. Então a gente coloca o graveto aqui e prontinho. E agora é só a gente pegar aqui, colocar no craft e prontinho. Temos quatro gravetos. Transformamos dois gravetos em quatro. E eu faço o mesmo. E agora, mais uma vez, Aninha. Dá uma olhadinha. Temos 16 gravetos. Agora a gente consegue escapar? É, agora a gente tem que fazer os cálculos, né? Por quê? O que a gente consegue trocar dando graveto? Ó, aqui eu não tenho nada. Ah, aqui eu consigo trocar dez gravetos por um diamante. Então agora a gente tem graveto e diamante. Aonde que a gente pode usar o diamante? Tinha alguém que trocava diamante. Ah, eu acho que é o Cris. Um diamante e uma terra por uma esmeralda. E a esmeralda a gente precisa pra pegar a pá. Deixa eu confirmar. Isso mesmo. Só precisa de uma esmeralda e um graveto. Então vai no Cris pra pegar a terra. Tá bom, Cris. Eu vou te dar um graveto. Você me dá uma terra. Agora eu venho aqui do lado. Te dou o diamante. Te dou a terra. E o que que eu vou conseguir, Aninha? Esmeralda. Isso mesmo. Agora a gente vai fazer a nossa pá. Ou melhor, a pá é lá no Thomas. Eu tô ficando todo confuso aqui. Também. É tanta volta aqui que parece um labirinto. Faz as honras, Aninha. Pega a pá e descola um flint pra gente. Pode deixar. Olha, a pá realmente quebra. Tá dando certo. É, eu quero ver se vai dropar a flint. Já tá aqui, ó. Tá na minha mão. Na verdade, agora a gente tem muitos. Ô, James. Por favor, me vê uma rodada de estrela do Nether. Agora eu acho que é só clicar, Aninha. Vai. Deu certo. Meu Deus, eu tô vendo o céu. Liberdade. Ah, exatamente. Mas o problema vai ser como fugir disso. Tá parecendo um labirinto de redstone. Acho que a gente tem que ficar clicando em tudo e ver no que acontece. Porque eu não tô muito afim de pensar, né? Eu também não, mas ainda tá acontecendo. Dá uma olhadinha no que aconteceu aqui do lado. Abriu uma passagem. Até que a gente tá parecendo inteligente, Aninha. Os irmãos espertos. Se for pensar, antigamente eram os irmãos patetas, né? Tão melhorando. Agora, Aninha, a gente vai ter que pegar essa redstone e trazer ela aqui pro meio. Só que tem que ativar um pistão por vez, ó. Dá uma olhadinha. Ativa aqui, ativa... Ih, já deu errado. Acho que vai ter que começar aqui da frente. Primeiro esse. Agora esse. Agora mais esse. E o último, Aninha, pra gente pegar a redstone. Deu certo. É, é. Eu acho que agora a gente só precisa voltar. Então, tem que apertar bem aonde tá o pistão. Aqui. Aqui. Eita, deu errado. Não era pra voltar esse. Ele tem que continuar grudado. Então, tem que ser esses aqui de trás. E fazendo um por vez. Agora volta esse. E daí vai trazer aquele pra cá. E vai trazer mais esse. E agora, Aninha, faça as honras. Ativa esse pistão aqui. Deixa comigo. Esse não, Aninha. O do lado. Ai. Mais uma vez. Uhul. Deu certo. Ah, mas a gente entrou pra dentro de novo. É só pular. É isso. Uhul. Ih, parece que não deu certo. Aí a gente tem que pular lá. Ah, aí não deu certo. Tem que acertar o slime. Vai, 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 vai. Uhul. Tô aqui. Vem, Aninha. Consegui. Ah, isso aí. Agora tem mais esse. Vem pro lado. Uhul. Prontinho. Agora vamos. Ui, que velocidade é essa? Meu Deus. Ih, chegaram os pamonhas. Eu quero ver vocês saírem daqui agora. É, Aninha. Parece que ele tá certo. Parece que não tem saída aqui. Mas tem que ter algum jeito. A gente não pode desistir agora. Não dá. Ah, vi, tem um slime ali embaixo. Eu vi, eu vi. Ah, é verdade. Tem um slime e tem também uma portinha, Aninha. Acho que eu vou ter que fazer um teste. E lá vou eu. Vai. Uhul. Ah, eu tô aqui, Aninha. Eita, parece que todo mundo teleportou. Tem mais um policial chatão aqui. Esse policial a gente pode fazer. Eita, eu ia bater nele. Não consegui derrubar. Mas agora, Ana, eu tô vendo um diamante ali embaixo. Eu acho que a gente vai ter que cair nele. É só fazer isso daqui. Uhul. Consegui, Aninha. Vem, vem, vem. Tô indo. Ah, isso aí. Agora é só pisar no diamante. Eita, eita. Cadê você? Tô aqui. Tem um monte de slime. Ah, na verdade só tem um. Só que o problema é que ele é gigante. Vamos matar ele. Vamos matar ele. Ah, pelo menos agora a gente tem a roupa de diamante. Vai, Ana. Pega ele. Eu acho que a gente tem que atacar o maiorzão. Senão ele vai sempre se multiplicar. Vamos no maiorzão, então. Mas os outros parecem que estão protegendo ele. Não deixa eu chegar perto. Mas é lógico. Estão protegendo o chefe. Mas eu vou acabar com ele. Eu não quero nem saber, senhor slime. Eu que não quero ficar mais um segundo preso nessa prisão com a Aninha. Ah, 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 ah. Você que me botou aqui. E agora você fala que você não quer ficar perto comigo? Ih, eu tô te tirando. Não vai reclamar, não. Vai, Aninha. A gente tem que chegar no boss. O maiorzão. Vamos, vamos, vamos. Ele não morre. Ele é muito forte. Ah, forte sou eu. Vou acabar com ele. Ih, acabou. Ele morreu. Ah, exatamente. E agora? O que será que a gente tem que fazer, Ana? Pelo menos a gente já tá com armadura de diamante. Então até que valeu a pena vir resgatar você. É, né? Tem um bloco aqui, ó. Nossa, a gente foi teleportado pra saída. Vem, Aninha. Vem, Aninha. Acelera. Conseguimos, liberdade. E ainda conseguimos uma armadura de diamante e uma espada. Aninha, eu acho que quem tá assistindo gostou muito do vídeo e que todo mundo devia entrar lá no canal da Aninha e também se inscrever no canal dela. Vai lá, ihul. Vai lá, ihul.